Olá pessoal, aqui é o cantor Harrison Lemos da banda AR15 e hoje eu quero falar um pouco para vocês da minha carreira e também da nossa querida e amada cidade Belém do Pará, cidade das mangueiras, cidade da fé, cidade de um povo acolhedor, cidade essa que tem uma importância muito grande na minha vida, afinal de contas, onde eu nasci, me criei, onde constituí a minha família e consolidei uma carreira musical maravilhosa, desde pequeno, desde cedo, sempre fui influenciado pelos nossos ritmos, pelas nossas batidas da periferia e hoje a gente tem um trabalho que leva a nossa música, nosso tecnobrega e onde tudo começou, fui aqui. Eu vim de uma família de nordestinos, mas eu tive o privilégio de nascer aqui no coração da Amazônia. Falar de Belém do Pará é algo muito especial, por isso eu quero parabenizar a nossa Belém por mais um ano e que essa cidade continue sempre sendo o coração da nossa Amazônia. Belém do Pará você é a minha paixão, é a cidade que eu amo, mora no meu coração. Belém do Pará eu me orgulho de você, a mais linda da Amazônia, a estrela do Pará brilha em você. Feliz aniversário Belém do Pará, valeu!